Fala moçada, beleza aí ó, mula à venda R$ 4.500 Pra ir a riada do jeito que tá aí ó Mula tem 5 anos Mansa de boa índole R$ 4.500 pra entregar a riadinha Cutuco novinho Vai com cabeçada, embocadura Cabresto, bacheiro Só montar e andar Mula de 5 anos R$ 4.500 R$ 5.500